Olá pessoal, quero apresentar para vocês aqui hoje a nossa plataforma online de ensino à distância escoladoadestrador.com.br Se você não acessou, acesse lá e conheça um pouco do nosso trabalho e do nosso formato aí da nossa plataforma diferenciada em formar cães, formar alunos profissionais aí para você que já atua com cães, para você que está iniciando a plataforma está ali como formação, porém ela vai atingir todos os seus objetivos é importante entender que a profissão nossa, por mais que não seja regulamentada ela tem o início, o meio e não podemos ter um término porque estamos sempre aprendendo enfim, então o nosso curso em destaque hoje é o curso de 12 meses que é o curso para obediência e comportamento duração de 12 meses então aqui eu vou apresentar a plataforma para vocês vamos falar um pouco sobre o curso que está em destaque enfim, então aqui é a página inicial do nosso curso os cursos que estão em destaque, porém vamos frisar aqui esse curso, que estou passando o mouse, o xixi e cocô para donos e o curso para donos, curso de proteção, esses cursos estão em edição ainda estamos trabalhando para poder lançá-los em breve vamos destacar aqui o curso de proteção que queremos lançar ele para meados de novembro, outubro, novembro e esse curso que terá uma duração de seis meses que é um curso completo de proteção, passo a passo tudo relacionado ao trabalho e a formação de cães na proteção é um curso teórico e prático então o aluno vai aprender desde a seleção de filhotes desde o direcionamento de filhotes para determinadas finalidades e a formação, direcionamento de cães, trabalho de fossileira de combate e assim por diante, controle de estúdio civil, etc, etc breve vamos estar falando sobre ele nosso curso hoje disponível que é o principal, é o de 12 meses que consideramos como um curso técnico pelo seu conteúdo e essa carga horária vamos falar mais um pouquinho sobre ele enfim, desconsidere essa data a data de início vai ser modificada já a próxima turma será início do dia 15 quando terminar o reloginho aqui zerar o reloginho e encerra as inscrições neste espaço estaremos disponibilizando vídeos bônus para os alunos alguns, digamos assim, tutoriais e mais informações dentro do nosso mercado aí de trabalho com cães, etc aqui também teremos informações que ainda não foram editadas estarão sempre sendo modificadas para um geral conhecimento o aluno não vai ter acesso só ao conhecimento que vai estar dentro do conteúdo de cada curso aqui sempre nós estaremos disponibilizando algumas coisas extras enfim e aqui nós temos nossa página que é dentro da página inicial alguns dos alunos formados nossos cursos presenciais então são vários alunos de vários lugares do Brasil alguns já são competidores esportivos outros são inclusive palestrantes também alunos que vivem de treinamentos de pet se você clicar no nome aqui vai abrir a página do aluno tanto que tanto a página do Facebook ou do sua página seu website se caso o aluno o tenha enfim alguma descrição sobre cada um dos alunos aqui você pode escrever as suas informações para você receber nossos informativos aí sobre cursos e aqui no penúltimo cabeçalho aqui do rodapé nós temos aqui alguns vídeos para você entender você compreender um pouco do conteúdo um pouco do nosso trabalho isso aqui sempre vai estar sempre mudando nós gostamos de sempre estar trabalhando em cima disso para que o aluno entenda mais e veja mais como nós desenvolvemos e trabalhamos e assim por diante enfim vamos voltar lá no nosso topo né e vamos acessar aqui o nosso curso de obediência que é o curso hoje em destaque eu vou explicar um pouquinho para você como funciona o nosso curso aí abrindo aí a nossa página do curso vamos aguardar isso aí abriu então o curso hoje o valor dele está em dois mil reais calcule isso dividido em doze é uma pequena fatia do seu do seu aí da sua receita aí né digamos assim é pelo conteúdo hoje você vai num seminário você se desloca gasta com passagem aérea avião muitas vezes até com alimentação paga em média de novecentos reais para um seminário de dois dias e vamos dizer assim não se forma alunos em três dias em cursos de obediência um curso para formação de ter destradores para até para destradores que querem melhorar o seu trabalho é um curso de doze meses passo a passo é então é um curso de paciência e compreensão por isso que é um a gente considera ele um curso técnico né e isso que você pode parcelar até em dezoito vezes aqui você vai clicar vai abrir o link do pagsegue aqui e você pode parcelar isso até em dezoito vezes além disso lhe damos nós duas opções você pode pagar uma mais três no cheque predatado ou dez por cento à vista enfim aqui é um vídeo que vai nos dar um pouco de descrição do curso aqui você tem a descrição já descrita né o cronograma do curso né a parte do programática do curso né entendeu vale lembrar que isso aqui não está em ordem em ordem correta porque é isso aqui é só para você ter uma noção do que vai cair dentro do curso enfim a gente vai entrar aqui né em Menta que é onde está o curso enfim o primeiro módulo aqui introdução ele está com o olhinho porque ele é aberto a qualquer pessoa que acesse a plataforma para entender um pouquinho né do que é o curso online enfim vai abrir aqui aí vai ter um vídeo de introdução que vai te explicar como funcionará o curso aqui nós temos os módulos laterais se vê pode ver que o módulo está protegido só o aluno tem acesso eu vou clicar em uma aula para vocês compreenderem né só o aluno tem acesso a o conteúdo né então o aluno vai receber um login assim que ele compra o conteúdo ou a plataforma o curso pela plataforma enfim e a gente recebe a o e-mail de de compra realizado com sucesso você vai receber um login uma senha para acessar a plataforma e você vai receber assim que você fizer uma senha para cada módulo o sistema vai gerar uma senha para cada módulo que será fornecido via e-mail para você eu vou digitar aqui né para você entender a senha e vai abrir o vídeo as vídeo aulas vamos lá aí ok abriu as vídeo a aula e cada módulo terá uma senha né então o que acontece o que vai acontecer aqui você vamos lá no outro módulo né vamos lá no cadeia de comportamento é tem muito alguns módulos para você compreender eles vão andar paralelo algumas aulas você receberá informações sobre isso é para que você possa ter uma compreensão melhor das aulas e já ir fazendo o trabalho prático junto com o seu cão como eu disse é o pré-requisito você tem que ter o seu cão indiferente da raça e sexo você tem que ter o seu cão não pode ser o cão do seu cliente você pode usar os cães do seu cliente para trabalhar enfim mas tem que ter o seu cão porque no final do curso dos 12 meses você vai ter que apresentar um vídeo do trabalho né do seu cão para a gente selar o conteúdo né do 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 curso porque nosso curso ele é assistido pela gente né então a gente está acompanhando o aluno nesse processo a gente vai estar sempre acompanhando de perto e vendo o resultado do aluno através do suporte e assim por diante não falar mais então aqui por exemplo cadeia de comportamento também ó pode ver está travado com senha ó vamos digitar a senha aqui vai abrir o vídeo um pouquinho demora um pouco aí ó vídeo aula é sempre vai ter a parte teórica aqui né por escrita e alguns módulos onde você poderá copiar e montar a sua apostila para você estudar também porque todo o processo inteiro a gente sempre vai estar falando de teoria e prática teoria e prática no começo a gente fala mais um pouco mais sobre teoria para que você possa compreender e existem alguns módulos que né você vai ver ó protegido para que isso aqui para que o aluno não assista a essa aula e já queira pular para esta alguns módulos estarão liberados por inteiro outros liberados até determinada altura porque isso ocorre porque se houver a prática o aluno tem um período para poder praticar se houver um estudo e que exige um tempo de resposta por parte do aluno ele tem um tempo para isto por isso o curso tem 12 meses né são muito conteúdo prático e teórico pode acontecer no mesmo módulo com 20 aulas você fazer 5 e o módulo dizer que as outras aulas serão liberadas tal dia e assim por diante portanto as videoaulas você vai poder ver e ler quantas vezes quiser essas videoaulas aí então o que acontece diante disso você vai ter chance de compreender onde você está acertando e onde você está errando então assim que funciona o nosso curso online de ensino à distância que vai ensinar você a compreender tudo relacionado a parte de obediência em comportamento direcionamento de cães agressivos construções de obediência para esporte e polícia o trabalho e desenvolvimento de cães para o trabalho e desenvolvimento de cães para a residência o chamado pet e assim por diante então este é o nosso curso online de ensino à distância pessoal se você não acessou o nosso curso é diferenciado pelo esse curso é diferenciado pelo seu conteúdo então se você não acessou a nossa plataforma acesse vamos voltar no início acesse escoladoadestrador.com.br e se inscreva se você tiver dúvidas relacionadas ao curso nos chame via whatsapp 419-419-9874-295 ou através do nosso e-mail escola do adestrador ead que é de ensino à distância arroba hotmail.com até breve grande abraço a todos aí e aí e aí e aí e aí